E aí, salve o salão final Aí primeiramente agradecer a presença de cada um centro Mas eu sou na sua, é o lado desse pego que tá presente, mano E só que eu não vim aqui pra falar a minha verdade Moleque de periferia que tem de pivete Foi discriminado pelo sistema E foi obrigado a escolher entre o sonho e a realidade da rua Vários em minha volta e me disseram que eu não ia ser porra nenhuma Mas é esse que faz barulho E esse aqui é o funk de São Paulo Falta crescimento Música nova, tá ligado Desse jeito, ó Diferenciado de tudo que tu costuma ver Desses anos, cara que te proporciona Fala que me ama O mundo fica recitada Quando eu te chamo cada sete de mil cilindrada A beira história de quadrinho hoje em dia é de grau Desse abelzinho, tá de mar, reticulou do mal Ela não quer os heróis, ela só quer o vilão Trocou o vestido longo pelo lado e ficou Trocou o arzão pela R&D A carruagem dela virou uma mochila Até a carruagem dela virou uma mochila Até a carruagem dela virou um sapato de cristal A noite me escondou Azul loyal Azul loyal, olha no relógio é meia noite Falou vou correr Tô atrasada bem soltou na PSP Diferenciado de tudo que tu costuma Tu fala que me ama O mundo fica recitada Quando eu te chamo cada sete de mil cilindrada Quando eu te chamo cada sete Aí Zona Sul Salve, salve meu parceiro Aí Zitocão, arrumoure o descero dançar naquele pique Só quem sabe Quero ver agora o seu presidente Como assim, o meu amado Olha o Will, olha o Zeguga Os nomes me depuridos Sabe por quê? Pois se deu Mercenação, deixando o corpo travado Mercenação, deixando o corpo travado Universitário, te deixou com o pé gelado Bateu uma onda forte, brinçou É só tirar uma onda Não quero flash, não quero flash Não quero flash, tô com vergonha Sabe por quê? Tô louco Tô louco